Se o céu amanhecer chorando e você amanhecer chovendo Eu vou estar aí Se o céu amanhecer chorando e você amanhecer chovendo Eu vou estar aí Bem pertinho de ti Eu prometo que não vou atrapalhar Sei que não vou resolver os seus problemas Mas prometo que os dias não serão iguais Me diga, flor, como é que você suporta esse frio E ainda mantém a mesma cor Me diga, flor, como é que você suporta esse frio E ainda mantém a mesma cor Assim eu sou, tão bem feito, ventaneas, mas estou aqui Eu vou estar aí Bem pertinho de ti Eu prometo que não vou atrapalhar Sei que não vou resolver os seus problemas Mas prometo que os dias não serão iguais E se o céu amanhecer chorando e você amanhecer chovendo Eu prometo não te atrapalhar Eu vou estar aí Eu prometo que o céu amanhecer chovendo Eu prometo que o céu amanhecer chovendo Eu prometo que o céu amanhecer chovendo Obrigado.